Tem algumas metodologias ágeis que são bem ligadas com isso que a gente pode usar na tomada de decisão. Por exemplo, o KR, Design Thinking. Quais vocês acham que a gente consegue usar no processo de tomada de decisão? Como pode ajudar? O Scrum mesmo, ele descreve cinco valores. Sim. Alguns não têm essa prescrição de valores, mas tem um jeito de trabalhar, um jeito de pensar. O Lean é pautado também em dois grandes pilares, que é o respeito pelas pessoas e melhoria contínua, através de eliminação de desperdício. Então, se você seguir esses valores, também te ajuda a tomar decisões. Se eu vou tomar uma decisão baseada no Lean, o grande pilar é respeito pela pessoa. Então, respeito pelas pessoas. Então, não vou tomar nenhuma decisão que infringe a respeito pelas pessoas. Também não vou tomar nenhuma decisão que gere desperdícios ou que não gere melhoria contínua. Então, exemplo para o Lean. Para o Kanban, também você tem transparência, gestão visual, também melhoria contínua. Então, você vai tomar valores com base nesses princípios que o Kanban tem. Acho que o importante é você entender, e isso a gente enfatiza muito nos cursos, né? A gente está sempre explicando por que que o Kanban, ou por que que o Scrum tem sprints. Por que que tem reunião diária. A gente gosta muito de explicar o porquê das coisas, justamente por isso. Porque depois, num momento de tomada de decisão, você tem que entender o porquê que você faz aquilo, e aí você toma a decisão baseado no motivo, né?